Olá meninos, olá meninos, mais um videozinho de Lima CTV, é para ele dar uma alegria, então, hoje a gente está indo num lugar, a gente quando fala de uma pessoa, a gente só fala dela, entende? A gente não se vende para outros locais não, entendeu? A gente não ganha nada, até falar essa verdade, a gente não ganha nada para chegar e falar do cara, entendeu? Aqui a gente é assim, é parceiro, não é, venha a nós do nosso reino, entendeu? Você já fez a tua vontade, se alguém for lá, maravilha, se não for, tudo bem, velho, eu só estou dizendo que eu não me vendo para os caras, entendeu? Falar de um, depois falar do outro, depois falar do outro, aí é prostituição, entendeu? Mas vamos lá, para onde que o Thiago está indo? Olha, vocês estão vendo aqui, ó, Isaac Ferreira da Cruz, Isaac Ferreira da Cruz, o principal aqui do sítio cercado, terminal do sítio cercado, a nossa esquerda aqui, Casa Bahia, nossa direita, paga nós Casa Bahia, zoeira Caminhãozinho fazendo um manobration, deixando tudo parado para manter o costume nessa bagaça, é muito ruim Estamos indo no Curitiba Racer Motos, Curitiba Racer Motos, mais uma vez, é isso aí Então, Curitiba Racer Motos, nosso amigo ali, o nosso técnico mecânico ali, né, o Marlon O Marlon é bem gentil Ele disse que é foda, o cara manja nos Paranauê Tem outro, outro moto filmador que aparece sempre ali, não vou falar o nome, mas o cara também é de confiança Confiança, o Marlon, ele tem confiança no Marlon, então, se o cara curte, é nóis Então, estamos chegando aí, ó Aqui vem do sítio cercado Segunda lombada, entra à direita Pra quem vem do Boqueirão, passou a rotatória Viu a placa do Nichelle, entra à esquerda ali Então, quem vem do Boqueirão, fechou Rotatória, tal, pela Maestra Carlos Franklin Maestra, sei lá que roqueira, mas vem lá do Boqueirão, pega aqui e entra aqui E quem vem do sítio cercado, já entra aqui, ó Segunda lombadinha, entra à direita Você vai ver o tapete vermelho ali Ó o tapete vermelho Olha, 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 olha Olha, olha Olha o capovico do cara igual o meu, véi Que bom gosto Igualzinho, igualzinho Olha, olha, aplicação de corrente Na Cotiparice of Motos Olha, 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 olha Olha, olha, olha Seu afogador tá preso Será que era isso? Será que ela tava dando? O ronco da zeia é do caralho, velho Curte o barril e seus motos Venha, conheceu